Oi, meus amores! Eu sou a Eli Cunha, e aqui nesse canal a gente fala de tudo e mais um pouco. Como vocês viram, gente, no título, né, iremos falar hoje sobre um assunto bem sério, iremos falar hoje sobre disforia, isso mesmo, disforia de gênero. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa aquele like, porque ajuda muito, muito, muita gente. Não, eu continuo a postar um vídeo aqui toda semana ou todos os dias. Chega de enrolação e vamos lá! Mas bem, o que é disforia de gênero? Se você der um Google, ou realmente se você for uma pessoa trans, você vai saber muito bem as características que fazem ter uma disforia, esse sentimento de disforia. Disforia de gênero é aquela irritabilidade, é aquela frustração por ter características masculinas ou características femininas em pessoas trans. A gente não se sente confortável com as questões atribuídas ao nosso nascimento, e a gente tem essa disforia de gênero, tá? Ou por tais características, ou por ter em mulheres trans, ou por ter uma barba, ou por realmente ter o seu órgão genital, ou por várias outras questões. Em homens trans também, da mesma forma, em questões com seus seios, em questões com não ter barba, né? No caso, no caso deles, acho que de muitos, né? Já é querer ter esses pelos, né? E a disforia é isso, é esse incômodo, sabe? A disforia, ela pode causar muita coisa, ela pode causar muita ansiedade, muita irritabilidade, ela pode deixar você depressivo também, pode ter aquela mudança total de ânimo, de humor, sabe? Fazer a gente ficar realmente bem mal. Eu já fui uma pessoa que teve muito disforia, já fui uma pessoa muito disfórica, nem sei se esse termo existe, mas eu já sim, já fui muito essa pessoa, tá? Que tinha muitas questões com o meu corpo, ainda mais por eu ser uma mulher muito magra naquele tempo, sabe? Hoje em dia, eu tenho 1,73, peso 55 quilos, eu acho que eu não tô tão magra assim, sabe? Mas antes eu era bem mais magra e isso me incomodava muito. Eu queria a todo custo ter uma bundona, ou ter um peitão, sabe? Não gostava muito do meu corpo, me sentia feia nas roupas, não me sentia agradável, não me sentia feminina, não me sentia bonita. Mas eu acho que com o tempo, sabe, essa questão foi passando, e ainda mais por causa dos hormônios também, sabe? E eu acho que por conta também dos hormônios que eu tomava, eu ainda tomo, eu fui mais engordando, as gorduras foram se alojando melhor ali no corpo, né? E hoje em dia, eu me agrado sim com o meu corpo, mas a gente nunca tá satisfeita 100%, né, gente? A gente sempre quer melhorar. Eu tinha muita disforia também, o meu órgão genital, ainda tenho hoje em dia em uma disforia, assim, sabe? Um incômodo, mas não como antes, hoje em dia eu já sou bem mais tranquila em questão a isso. Eu já me aceito bem mais, sabe? Teve até um tempo de quando eu era bem assim, bem mais nova, bem criança, eu me incomodava tanto com aquilo, vendo ali, que eu acho que, meu Deus, isso não combina comigo, não é pra estar aqui. E eu lembro que teve um tempo que eu peguei uma tesoura e eu quis cortar. Quis cortar e aí na minha cabeça eu ia gritar, ia ao médico rapidamente e ele ia fazer lá a pepeca e eu ia ficar perfeita. Gente, eu era muito louca, tinha pensamentos muito intrusivos assim. Ainda bem que eu não fiz, né, senão eu não estaria contando essa história aqui hoje para vocês. Mas sim, eu já tive muita disforia até chegar a esse ponto, acredita? Hoje em dia eu sou bem mais tranquila com o meu corpo, eu acho que eu não faria, sabe? Ia ser hoje em dia de adequação sexual, redesignação, né? Eu acho que eu não faria, eu acho que é bem invasivo, sabe? Eu acho que todo esse processo, sabe? Eu não sei se eu faria, mas hoje em dia eu me sinto bem com o meu corpo. Hoje em dia, graças a Deus, não temos mais tantas disforias assim, mas ainda hoje em dia eu tenho aquelas disforias, né? Eu tenho a questão de pelos. Eu nunca tive muitos pelos no meu rosto, ó, vocês podem ver. Eu nunca fiz laser no rosto, eu acho que é mais uma forma de genética mesmo, né? Eu nunca tive essa questão de pelos, de ter barba, eu nunca tive. Mas quando nasce ali, né, algum telhinho aqui ou aqui, eu já tô ali desesperada pra tirar. Eu tiro na linha, tá? Nunca, na cera eu já tirei, não gosto também. Eu tiro na linha e fica lisinho, gosto, fico bem confortável assim. Mas eu acho que tem algumas questões que as pessoas, a própria população, sabe? Interfere muito na gente. Eu não tinha nenhuma questão sobre os pelos no meu braço, sabe? Eu nunca tive questão sobre isso. Eu sempre fui muito tranquila em questão a isso, o pelinho aqui nos dedos. Só que às vezes as pessoas começavam a falar, né, começavam a dizer Nossa, esses pelos, pessoas trans mesmo falavam Esses pelos que feio, não é feminino, não é isso, não é aquilo. E por falarem, começavam a botar na minha cabeça E aí eu já tirava, eu raspava mesmo, tirava, me incomodava Depois que elas falaram, mas nunca tinha sido a questão pra mim. Então você tem que realmente ver se isso realmente é algo que você acha Ou foi algo que você obteve depois que pessoas falaram. Eu acho muito válido e importante falar sobre isso. Mas hoje em dia eu não me importo tanto com isso. Eu gosto de deixar loirinho, gosto de passar no L'Oreal, às vezes. Mas se tiver assim como tá agora, eu também não vou me importar, tá, gente? Porque não é um pelo no braço, não é isso que vai me deixar menos ou mais feminina. Mas e aí? Já comenta aqui quais as esforças que você tem ou já teve. Se você passa por isso ainda. Se é uma questão que você ainda tem que tratar. Porque a gente tem que tratar isso sim, tá? Tem que tratar com psicólogo, né? Tem que ter aquele acompanhamento. Que eu acho que tudo isso melhora muito. E eu acho que esse é o vídeo, meus amores. Esse é um pouco sobre a minha experiência. Sobre o que eu acho sobre isso, tá? E eu acho que a gente tem que cuidar disso pra não se tornar algo mais... Algo maior, tá? Que a gente é perfeita, a gente é linda como a gente é. E você tem que ter calma também. A transição é ter calma. A gente não vai do dia pra noite, tá super linda, tá maravilhosa, tá, sabe? Do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente almeja. A gente tem que ter sim essa paciência. Mas é isso. Um grande beijo pra vocês. Já me segue nas redes sociais também. Se inscreve no canal. Beijo!